Na loja. Mas até que eu ficava mais. Eu ficava o dia inteiro, cara. O dia inteiro. Eu gostava também. Não, eu gostava, porque eu gostava de suplemento e tal. E eu respondi e-mail de todo mundo. Aí já vinha uns caras falando, ah, não, meu pedido atrasou. Vou te processar. Aí eu já ficava com o maior medo. É, dá o maior medo. Só que aí eu tentava apaziguar. Normalmente quando eu chamava no Whats e o cara via que era eu, aí o cara ficava mais tranquilo. Igualzinho eu, velho. O cara, mano, não sei o que, meu pedido. Reclamando. Aí, quando o cara mandava uma reclamação feia, abriu até no reclame aqui, eu ligava. Oi, boa tarde. Tô falando com o Vitor, isso? Ó, o Renan? É o Renan da Forfit aqui. Tudo bem? Hã? O cara já ficava doido. É o Renan? Não, não é possível. É possível. Aí eu já desenrolava. Aí o cara, não, Renan, pode mandar o que você quiser, cara. Não, porque aí eu falava, pô, é isso, isso e isso. Foi no seu endereço, você colocou o número errado, carteiro voltou, tá aqui de novo. Não, o número já aconteceu de trocar sabor, mano, tá ligado? Não, é, normal. Mandei pro cara morango e ele queria chocolate, o cara brigando e tal, não sei o que. Aí quando viu o cara, era, não, Lélis, não, não. Toma um chocolate aí. Pode ser isso aí mesmo, mano, tá tranquilão. Mano, da hora, né, velho? Da hora. Que saudade desse tempo. E aí foi indo, cara, ir fazendo tudo na correria e aí eu comecei a ter um outro objetivo que era juntar dinheiro pra comprar meu carro, né? Eu falei assim, pô, tô na loja, eu tô com o carro da minha mãe ainda, tô dependendo da minha mãe, velho. Não dá pra eu depender da minha mãe ou meu pai não usar o carro pra eu fazer as coisas, senão tinha que fazer de busão. E, mano, era foda, velho, que eu pegava as caixas, como você falou, não chegava a ser 30 caixas ainda, não era 30 pedidos. Mas quando dava muito pedido na época, dava uns 10, 15 pedidos. Já é difícil. Dependendo do tamanho da caixa, mano, velho, e todo mundo olhando. E outra coisa, na época também, no começo da loja, eu não tinha dinheiro pra investir em caixa de papelão. Olha que doido dele. Eu não tinha, porque se eu comprasse caixa de papelão, pô, ia dar 2, 3 reais a mais no pedido. E você tinha que comprar em grande quantidade. É. Eu não tinha esse dinheiro. O que que eu fazia? Mano, eu ia nos supermercados perto de casa, pegava as caixas e enviava o pessoal. Chegava lá, bombril. É isso mesmo. É? Bombril. Chegava o pessoal, bombril, assolando. Mano. Era as marcas de limpeza. É, é, é. E aí eu tentava disfarçar, às vezes colocava adesivozinho e tal, não sei o que. Mas era isso, velho. Legal, velho. Porque eu não tinha dinheiro. E, velho, às vezes a Bárbara pegou essa época comigo também. Isso não tem muito tempo, Renan. Até 2018 que a gente fazia isso ainda. Sabe? Porque foi coisa que assim, o pessoal às vezes acha que por você tá na internet, tá na mídia, já tá estourado, já tá com muito dinheiro, mas é um processo gradual. Sim. Então, tipo, a Bárbara já me ajudou muito aí no supermercado pegar a caixa. E era um negócio até que às vezes você ficava até com vergonha, sabe? É um negócio um pouco às vezes vexatório, porque as pessoas ficavam olhando tipo, aqui que esse cara tá pegando essa caixa será que é mendigo, tá ligado? É. Ou então ficava, às vezes xingava, não sei, não pode pegar essa caixa aí não e tal, não sei o que. Então já acontecia muito isso, entendeu? Mas eu nunca desisti, cara. Nunca desisti. E sempre fui batalhando na loja hoje, graças a Deus a gente tá entre as maiores lojas do Brasil junto com o Madrugão e GSN tamo patrocinando aí Super Xandão Guicariane, Gnomo a gente tá com um time de atletas patrocinados Gorgonóide também é patrocinado pela gente então a gente tá com um time de atletas hoje graças a Deus a loja cresceu numa proporção muito grande, sabe? Só que eu fico muito feliz de saber de onde ela veio. É lógico Sabe? Porque... Isso não tem preço, velho Isso é muito foda. Nunca vai ter. Eu tenho um preço muito, muito grande pela Baratos Uplementos um valor sentimental até maior do que eu tenho pela minha academia velha e fitness porque por mais que minha academia seja algo que é um sonho e que eu sempre quis ter na época da academia eu já tinha dinheiro É. Eu tinha grana, eu tinha, pô eu peguei a academia e eu comprei à vista. Facilita Então tipo, pô, aí fica fácil agora. E outro. Como é que você faz? Você não tinha 3 reais pra comprar uma caixa Nossa. Isso, mano. Você entendeu? E você não faz ideia o quanto é da hora pra mim. Porque eu vivi muito disso. Vivi muito isso, né, cara? Muito parecido. Eu acho que é a realidade de muitos lojistas lojistas e suplementos. Muito, muito, muito parecido velho. Que legal. Inclusive a parte do treino eu trabalhava a parte da manhã até o fim da tarde inteira fechava a loja ia pra faculdade, saia meia noite saia 11 horas, é saia às 11 da noite e ia treinar A única coisa que mudava no nosso era a hora aí na faculdade que minha faculdade era de manhã, só era à noite E eu tive que achar uma academia que ficava aberta até uma. A minha sorte a minha ficava aberta até meia noite era na frente da minha casa e detalhe Nossa, que bom. Eu esqueci de falar essa academia que eu treinava de 11 às meia noite hoje é a academia que eu sou proprietário Ah, é o mesmo ponto. Hoje é a VL Fitness Que louco, velho. Eu comprei essa academia e reformei ela e hoje é a nossa academia lá Muito louco. Legal, né, cara? Muito foda. Ver isso hoje em dia é muito legal É. É muito, muito legal. E eu lembro que mano, eu torcia pra aula acabar um pouquinho mais cedo Nossa. Porque vai sair umas 10 e pouco e fala, mano, hoje eu vou treinar daquele jeito. Aham. E aí eu treinava mal bem, vou descansar mais, tá ligado? Meu caso era pior que o seu que eu torcia pros alunos não ir Ah, é. Você tinha que ir da puta Tinha aula que falava de noite na hora de 9 horas, mano 9 às 10, tinha 3 ou 4 alunos só na sala. Sim. E normalmente desses 3 ou 4, 2 já não ia nunca É. E 2 às vezes ia 1 às vezes não, mas 1 sempre ia, mano teve uma vez que foi só esse careca, meu eu lembro até hoje, mano. Ah, isso falou Um dia eu tava na pilha do trem do leg day eu falei, aí o cara chegou, velho 9, era 9 e 15, eu já tava vazando Ah, velho. O cara chegou, eu falei não acredito. Não acredito. Não acredito E aí vai ter que trampar, velho. Tive que ir e era isso, cara. Já cansei de perder as contas de quantas vezes eu não tinha feito vídeo em casa, né, na casa dos meus pais tipo, de madrugada, meu pai acordando endoidando em mim, velho. Meu pai acordando pelo amor de Deus, fazendo barulho aí e tal porque não tinha outro horário, entendeu? Então o pessoal tem que ver isso, tipo hoje, graças a Deus, a gente tá colhendo, né, Renan? tanto eu como você, a gente tá colhendo muitos frutos mas na época, cara, é batalhar é batalhar e você não pode desistir você tem que continuar indo pra cima sempre não importa, vai dormir duas horas por dia, não importa, vai ter que trabalhar, não importa, vai ter que treinar 11 horas da noite, não importa, cara. Eu não deixava de treinar nenhum dia. 11 horas da noite, não importa, cara. Eu tava morto de cansar às vezes o treino não ia em dia nada. Mas eu ia Mas eu ia. Sexta-feira, todo mundo terminava um pouco mais cedo de sexta normal. Sexta mil era uma hora mais cedo também. Porque era, mano, sexta-noite todo mundo já queria vazar, todo mundo louco pra sair e todo mundo fazia ia pro bar. Eu ia pra onde? Treino Só o pó, querendo treinar logo e descansar pra sábado trabalhar de novo, porque eu abri a loja sábado E eu trabalhava no sábado também, meu o dia que eu tinha mais descanso era no domingo cara. Que na verdade não era tanto descanso porque eu postava sempre, eu sempre tive muito no meu canal que quinta e domingo sempre tinha vídeo. Então domingo às vezes eu editava vídeo ou gravava vídeo, eu nunca ficava nem dia parado. Meu pai já chegava pra mim, teve uma época que ele falou, meu filho, você vai passar mal, você vai ter algum estresse, alguma coisa. Tanta coisa. Porque você não para. Você não para, você não descansa, você não dorme. Entendeu? E realmente isso, teve uma época, até no meu canal eu falei, que eu senti foi uma das primeiras vezes nessa época que eu comecei a sentir que eu não tava evoluindo pelo descanso. É. Porque eu falei, caraca eu tava comendo, eu levava as marmitas pra faculdade, pro trabalho, mas eu não tava evoluindo. Eu falava, pô, por que que será que eu não tô evoluindo? Eu comecei a ver, pô, dormindo três horas por noite. Não tem como você conseguir fazer isso. Nada. Mas graças a Deus, deu tudo certo, né, cara? Que da hora. Essa história é muito legal e serve de motivação de verdade. Pra muitos. Faça, velho. Faz o que você acredita. Então, que nem ele até continuou a faculdade lá, ele gostava, mas ele percebeu que não era aquilo. Eu saí da faculdade no sexto período. Faltava um ano pra me formar. Então, mas você não sentia, a sua verdade tava ali no outro lado, velho. Isso. Então, você percebe, mas não deixou de fazer. Isso. Eu comecei, eu tava indo na faculdade todo dia, nesse último ano, né, do quarto ao sexto período, eu fiquei assim, nossa, velho. Eu tava indo, no começo eu gostava muito, igual eu te falei, eu gostava muito de informática. Só quanto mais meu canal foi progredindo e a loja também, eu ficava assim, nossa, cara, ia ser mais legal se eu fizesse alguma coisa relacionada ao esporte, né? Até que em 2017 que eu tomei essa decisão. Eu tranquei a faculdade lá de design gráfico, tranquei, né? Tá trancando até hoje. Já era, perdeu. Já era, já era. Perdeu? Que era cinco anos pra formar, então já era. Então, tipo assim, entrei na faculdade de educação física, semi-presencial, e consegui me virar e consegui fazer, e esse ano eu tô me formando, graças a Deus. É isso aí. Mas deu certo. Meu plano, e mudou muito meus planos de vida, né? Porque eu sempre fui um cara, igual eu te falei, que estudei muito, então na minha cabeça eu ia me formar na faculdade com 21 anos. Porque eu entrei na faculdade com 17. Eu entrei, foi em 2014. Então, estudei de 17, 18, 19, até os quase 20 anos. Estudei de 19 pro 20, que foi quando eu saí. E aí comecei a educação física. Então agora que eu tô com 25 anos, que eu estou me formando. Mas não tem problema, porque foi algo que demorou um tempo, mas não importa, cara. Não importa, porque hoje eu vou estar me formando numa coisa que eu gosto, vou estar me formando numa coisa que eu vou usar, e que eu tenho certeza que vai potencializar muito mais todos os meus outros negócios. E aí Tchau, tchau.